Oeste Plataforma Onda Oeste Pois é Mari, chegou a hora da gente trocar uma ideia com ele O pessoal aqui de Pio I já tá todo mundo na expectativa Já mesmo Dia 21 vai tá aqui com a gente no PTC Social Fazendo esse evento que vai ser muito bacana pra toda a família E os ingressos já estão sendo vendidos aqui na Onda Oeste Já tem pessoas comprando Lembrando que o primeiro lote são 100 ingressos somente Com um precinho um pouquinho mais camarada pra vocês Então ó gente, se você tá querendo assistir esse showzaço Que vai ser stand-up comedy, muito legal Passa aqui na Onda Oeste, é dia 21 hein gente É dia 21 ó Primeiro lote já está se esgotando Restam apenas algumas unidades Então você que tá aí ó, ouvindo a Onda Oeste Já passa aqui e fala Ô Jota, ajeita pra mim meia dúzia de ingressos aí Que eu vou levar meus crianças, vou levar todo mundo Afinal de contas vai ter pipoca, algodão doce, refrigerante E a gente vai tá lá marcando presença também Vai ter equipe Onda Oeste por lá É isso aí, vai ser um evento bem familiar Assim, você pode ir, vai ter cadeira pra todo mundo Confortável, dentro do PTC É um lugar que não chove Então ó, é só diversão gente E é isso, e agora vamos chamar o personagem Da nossa festa, do nosso evento Ó, vou fazer um resumo pra você aqui Pra você entender Há mais de 25 anos na estrada Roberto Edson já se apresentou por diversas cidades do país E está entre os humoristas referenciados pela plateia A trajetória do artista conta com uma carreira consagrada Com inúmeros shows, peças teatrais, palestras E participação em programas de rádio e TV É, protagonizou durante sete anos o personagem Chico Lorota Esse mesmo que a gente tá trazendo pra você aqui de Piuí E também do programa Caminhos da Roça Que foi exibido pela EPTV Afiliada Rede Globo E também o mesmo personagem no programa Raízes da Terra Da TV Record Regional Atua em campanhas publicitárias E emprestando a sua imagem E também a sua voz Para a divulgação de diversos produtos Além de projetos com parcerias Como palestras bem humoradas Que trabalham humor No mercado de trabalho Deixa eu dar o meu bom dia aqui pra ele Ô Ed, ô Roberto Um bom dia pra você Seja bem-vindo aqui a Onda Oeste Multiplataforma, meu irmão Bom dia, Gabi Bom dia, Mari Bom dia, amigos de Piuí Bom dia, amigos da Onda Oeste Mas que felicidade Como é que você fala bonito, hein, Gabo? Ué, tamo aqui Fala bonito Eita Eita Tamo aqui, rapaz Tocando o nosso barquinho Carregando o piano Diretamente aqui do Centro-Oeste de Minas Gerais E quero dizer que vai ser um prazer Receber você aqui, então No dia 21, pra esse evento, né? Conta pra gente Como é que é esse personagem O Chico Lorota aí Vai ser demais A oportunidade Tá levando alegria pra vocês de Piuí Eu que tenho a avó do meu afiliado Que é de Piuí A Marlene A gente fala sempre em Piuí Entendeu? É uma cidade que Vai ir pra Piuí E justamente isso Pra começar o ano Com um bom humor Um evento familiar O Chico Lorota vai brincar com as pessoas Vai contar histórias Causas, anedotas De uma maneira muito legal E muito saudável E o Gabi e o Mário Vai ser assim Um evento Pra gente realmente Se afastar de notícias ruins E focar justamente na alegria Que é o grande lance da vida Legal, cara E vamos falar um pouquinho ainda Do seu percurso, né? Como é que começou aí A sua carreira No mundo do humor Como é que foi isso pra você, meu irmão? Pois é Caiu no Caiu no meu colo Caiu no meu colo Como de brincadeira Na verdade Na minha faculdade Educação física Na época A gente Todo mundo Fazia IFA Fazia Fazia Ações, né? Pra arrecadar pontos Pra começar a formatura Hoje em dia É muito mais fácil, né? Hoje em dia As pessoas já tem O boletim que paga Já tem a formatura No final do curso Na nossa época, não A gente tinha que ralar Em muito, viu, Gabi? E aí Nós resolvemos fazer um show Um show de humor Porque eu imitava muito bem Professores, né? Eu não sou imitador nato Mas eu imitava muito bem Professores E aí O secretário da faculdade Pediu o teatro Junto da prefeitura Lá de Batatais, né? Uma cidade vizinha nossa aqui E aí Fizemos um show Que pra minha surpresa Foi uma casa Completamente lotada Né? E com gente Lá de fora Gente sentada Nos corredores do teatro Foi muito bacana Porque na qual A gente faz a formatura Se você não vende Você tem Se você não vende Ingrado Você tem que pagar Então acabou Pegar a voz pelo laço Né? E aí Foi uma maravilha Gostou E ali Pra minha surpresa Tinha pessoas Interessantes na plateia E depois desse show Começaram a me convidar Pra fazer eventos Lançamentos de produtos Reuniões Animações E eu segui Com a minha carreira De professor de natação Isso lá Há 27 anos atrás 28 anos atrás Eu segui Muito pouco Já emberedei Pra carreira artística E logo ali Com 3 anos De comediante Lancei um espetáculo Chamado Chutando o Foda Barraco Com sucesso Em Berão Preto De público Então foi maravilhoso E depois recebeu Convite da IPTV Que é uma filhada Da Rede Globo Pra compor o quadro Do Chico Llorosa No Caminhos da Roça Que era um programa De agronegócio Com cultura popular Regional E ficou muito legal Durante os 7 anos Hoje o programa Não é mais Hoje é o Mais Caminhos Enfim E estamos aí Nessa vida Tentando levar A alegria Pro povo Inventando palestra Com bom humor Show humorístico musical Estenda da comedy Nós temos um humor Pra todos os tamanhos Formos do sabor De mamãe Tá certo então Ô Roberto Eu tava vendo aqui Dando aquela stalkeada Em você na internet Lógico Pra saber quem né Tudo que você faz E eu fiquei muito interessada Nessa parte Das palestras com humor Você acha que o humor Ele facilita A compreensão das pessoas Ele te aproxima Das pessoas Pelas quais As quais você quer atingir Na sua palestra E você acha que o humor Também Ele faz parte Como se fosse De uma didática Mais fácil De o público entender E também De gravar O que você tá falando Poxa Mari Primeiro eu fico muito feliz De você estar Navegando aqui O meu conteúdo Espero que tenha gostado Na verdade Mari Eu tenho uma Máxima Que diz o seguinte O bom humor Ele é contagiante Começamos aí O problema É que o mau humor Também é contagiante É verdade Então a gente Tente se livrar Do lance Do mau humor Entendeu Ouvir Ouvir Uma música É sério Conteúdo Para agregar Na parte De comportamento Humano E no meio Da palestra Eu vou entrar Alguns personagens Meus Para Interagir com a plateia Isso fica muito gostoso Os pedacones Que eu faço Minha vida é uma piada Eu faço Muito simpático Eu falo da minha vida Eu falo os problemas Da minha vida Todo problema E a gente Como que a gente lida Com isso Né Desses problemas Mais sérios Aos Menos sérios Né Aos mais graves Aos menos graves Melhor que menos Então eu acho que Eu tenho essa mania De viver com humor Né É evidente Que eu sou de carne E osso Mais carne E óleo Do que osso Mas Eu gosto De brincar Comigo Sabe Eu gosto De brincar Com as minhas coisas Brincar em família Você deve ter visto Alguns vídeos Comigo Com a minha esposa Com as minhas filhas Aí Eu tirando sarro Em mim mesmo Eu acho que é o grande lance Eu acho que o humor Pra resumir Toda a sua pergunta Mário O humor Na minha concepção É a minha arma A minha arma É o humor Eu vivo com humor Pra tudo na minha vida Tá certo então Ô Ô Ô Roberto É Dá pra você adiantar Alguma coisa Apesar de você Não estar Caracteristicamente Falando aí De Chico Lorota Dá pra adiantar Alguma coisa Do personagem Pra gente aí Pra gente sentir Como vai ser No dia 21 Uai Dá demais Eu vou falar Onde tem você O 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 Contar mentira, eu encontrei o Zé Bargeco Fazia muitos anos Nossa, você tá sumido igual chapéu Zé Bargeco Você tá bom, caboclo É um absurdo O que você tem de novo pra contar pra ele aí? Ele virou pra mim e falou Chico Lorota, você lembra daquela pica d'água? Que a água saia Da rir num bambu e caia Numa roda d'água Eu lembro demais da conta Eu era criança, eu brincava lá Você acredita que o bambu O bambu pudreceu, caiu Faz, então acabou o brinquedo agora Fala, não Chico Lorota foi tantos anos Aquele bambu ali, mas tantos anos Que o bambu pudreceu Mas a água acostumou Passar Aí não Aí você não fala isso pra mim não Ela tá falando pra você Aí veio pra mim e falou O que você fala pra mim Eu também estrudia Eu tava carpindo a piê E eu na pressa de alunir o serviço Escapuliu a coisa na minha mão Cortei o cabelo do cavalo Fazão E matou o galado O homem Foi nada De estrela Fui lá e costurei o bicho Acabou De novo no lugar Mas na pressa Acabei Costurando o bicho Acabou A boca Tá virada Maravilhoso Bom, esse é só um pedacinho Do que você vai acompanhar Aqui no PTC Social No dia 21 de janeiro Agora próximo O Roberto Edson vai estar com a gente Com esse personagem Que é o Chico Lorota Lembrando que você tem vários personagens Né, ô Roberto São vários personagens que você faz aí Em específico aqui pra P1E Foi escolhido através de você E o Carlos O Chico Lorota Que já deu pra perceber Que é muito engraçado O pessoal vai se divertir até Vai se divertir bastante Ô, tem vários personagens Ô, Gabi E Mário Deixa eu falar um trem pra vocês E o diretor Carlos Se ele estiver escutando Nós E o Jonas Também Ô, achei bonito demais Esse negócio Que vocês fizeram aí Como é que chama? Essa chamadinha Que nós colocamos Na rede social aí É o VT Que tem de mirar Parabéns, viu? Valeu É o Esportezinho lá Gostei de surdo Fala pro Jonas Mandar pra mim Pra apoiar Nas minhas redes sociais Aqui também Que eu achei bonito demais Outros personagens Que eu tenho É O Social Médico É um cara que Bede uma catimburra Bede muito Bede demais Né E tem também O Leonel da Banca Que é um jornaleiro Esse eu uso mais Em palestra Que Ele acha que Por trabalhar em banca De jornal Ele entende comunicação E não é muito bem assim Né E vocês trabalham Comunicação Sabe que às vezes A gente tem que arredondar A comunicação E não é muito bom Entendeu? Por exemplo O soldado Chega pro Sargento Fala Sargento Fazer uma pergunta Faz logo Sargento Jacaré voa Tá louco De parar no meio De um solquente Perguntar Jacaré voa Fazer uma pergunta Ridícula dessa Quem falou pra você Que o Jacaré voa Fala Coronel Não Voa Mas voa Bato Ué Não voa Voa Bato Entendi Entendi O pessoal Que Ô Roberto O pessoal Aqui de Pinhuí Gosta de destramelar Uma Principalmente Na sexta-feira Conta alguma coisa Desse personagem Seu Que gosta de Destramelar Uma Cajibrina Nossa Socialmente Socialmente Mas bebeu Mas bebeu Mas bebeu Mas bebeu Mas bebeu Rio Grande E Rio Paraná Aí tava andando Com a rua Assim Nossa Eu olho Rapaz Uma notícia triste Uma multidão De pessoas Seu Zé Perder Morreu De morte Natural Caiu Naturalmente Do andame A tesoura No chão Alguém Tem que avisar A mulher dele Que ele morreu Eu não vou Eu também não vou Eu não sou nada Não vou não Aí Eu socialmente Eu vou Rapaz Rapaz Dá no dia de morte Não Vai que a mulher Tem problema no coração Você mata a mulher lá Não sou bom Pra dar no dia de morte Vai vir lá Foi Dali em meia hora Eu cortei ele Com a caixa de cerveja Nas fotos Tem vergonha Rapaz Que que é isso aí Eu fui dar notícia Lá pra mulher Que o marido dela morreu E essa caixa de cerveja Quando eu dei a notícia Pra ela Mas o que você falou lá O bate-papo Tava uma mulher lá E eu falei Dona A senhora quer viúvo Seu Zé Pedreiro Ela falou Não Meu marido ainda é vínculo Vão postar na caixa Muito bom Muito bom Muito bom Ô Roberto Satisfação em falar contigo E ter sua participação aqui No nosso show da onda Nesta manhã de sexta-feira Nada melhor do que A gente se divertir um pouquinho Dar uma pitadinha Do que vai acontecer No dia 21 Nessa sexta-feira E já convidar as pessoas Pra dia 21 Estar com a gente aqui Então No PTC Social E você vai estar Marcando presença aí Eu quero deixar o microfone Aberto aqui Pra você fazer o convite Também pras pessoas Ir lá acompanhar Sua peça E tudo mais Fica à vontade É isso aí Meus amigos de Puiui Então vamos começar O ano dando risada Que é muito melhor Entendeu Vamos lá Dar um pulinho Na onda oeste Tem um Parece que está limitado Os ingressos aí Por desconto Primeiro lote É um preço É um lote de galinha Atropelada Que é um preço É um preço É um preço Então vocês vão lá Eu quero levar A alegria Com vocês Vamos juntar Tudo Emanar uma energia Maravilhosa Na cidade de Puiui Vai ser minha primeira Vez em Puiui Entendeu Aí depois Eu quero ver Se o Gabi A Mara Leva lá Pode tomar um café Entendeu Um café Uma pizza E isso Pra carnal estamos Então no PCC Né Às 20 horas É isso ou às 21? É isso Às 20 horas Às 20 horas A partir das 20 horas A partir das 20 horas Eu convido a todos De Puiui Região Tudo pra assistir nós Vamos levar alegria Vou contar as piadas Rapaz A melhor coisa que tem no mundo É isso A melhor Que arrancar dentes É verdade Eu vou Eu vou pagar Eu vou Vou pagar E vou chegar Já rindo Já do começo Ao fim Ficar só rindo Lá É legal Pagar Porque parte da renda Vai em prol Do Celino Estão na tela Sobre o Té de Bola Não é? É verdade É isso mesmo Então é isso aí Então é isso aí Tamo junto E a gente aguarda você Aqui no dia 21 Então Beleza? Obrigado Gabriel Obrigado Mari Beijo no coração Dos três A diretora Jornos E a todos Da onda Oeste Que prazer Estar com vocês Muito obrigado Muito obrigada Satisfação Roberto Edson Ou melhor Chico Lorota Eba É isso aí Trocamos uma ideia Com esse Belo artista Que a gente Traz aqui em Piuí No dia 21 É o Chico Lorota Que é um dos personagens Que ele faz E você é claro Que não vai perder De jeito nenhum De maneira alguma Você já viu agora Um pouquinho Ele já deu ali Uma pitadinha Do bom humor dele E o que vai rolar Por lá Vai ser muito bom Então gente Dia 21 PTC Aqui em Piuí Ingresso promocional Aqui na rádio Corre porque Tá quase acabando O primeiro lote